Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bora acordar. Véi, tô com muito sono, eu juro que eu não tô conseguindo me raciocinar. A gente foi dormir, era quase 5 da manhã, 9 horas eu tava de pé. 8h56 pra ser mais exata, eu tava de pé. E agora, meu amor, bora. Nossa, tá se cabrando aqui um pouquinho pra minha cabeça. Ui, não. E pensa num calor, aí cês multiplica. Pessoal, nem o cheiro daqui é diferente, deve ser, né? Nú, calor demais. E olha como ela está maravilhosa pra sair hoje, galera. Ai, 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 você tá incrível. Que maravilhoso, meu Deus do céu. Olha aqui, gente, tem esse aquário dentro do shopping. Esse é o maior shopping do mundo. A gente vai vir aqui nesse aquário amanhã. Hoje a gente tá vendo só por fora. Olha, tá ali com a Maria Flo. Maria Flo não, Maria Alice, nossa. O elevador estragou. E a Maria Alice tá aqui, ó, voando. E aí, Drey? E aí, donzelas? Gente, eu não mostrei ainda como é que eu tô, né? Mas enfim, tá tudo certo. Vamos comer agora, né? Um pratãozão. Eu tô uma belezinha com você, vocês também. Obrigada, Missa, também. Eu acho essas botas maravilhosas. Maravilhosas. Vou pedir uma dessa aqui pra experimentar. Porque eu gostei da cinza. Porque preto eu já tenho. Branco, não sei se eu gosto tanto. Vamos levar uma cor diferente, né? Aqui já são quase seis da tarde. E no Brasil, nem meio-dia. É. Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Parece que o dia passa mais rápido aqui. E estamos rodando o shopping. Porque o Zé Felipe cafifou. Que quer o quê? O quê? Não, quer mais não. O quê? Quer mais não. Não, não. E olha que legal, gente. Essa... É tipo um mini... É mini ônibus, né? É um minivan, né? Minivan, tá. Então, tá bom. Apagou tudo e agora não aparece mais nada. Então, ok, viu?